Cristina, você expulsou o Felipe dessa casa. Como pode? Aquele fedelho foi se esconder atrás das suas saias? Nós somos a família dele. Pra onde mais ele iria? Aquele moleque levou a Serena e um curandeiro para o hospital. Ele podia ter prejudicado o meu marido. Nem posso olhar pra sua cara sem que me revire o estômago. Por quê? O que quer dizer com isso, Tidia? Você, Cristina, você sabe muito bem o motivo. Vocês estão falando de algo que eu não sei? O que tem contra a minha Cristina Agnes? Diga! Cristina, vá embora dessa casa. Deixe as pessoas dessa casa em paz. E eu serei capaz de me calar. Calar? Calar sobre o quê? sobre umas coisinhas que eu sei. Vá embora, Cristina. E eu me calarei. Vá embora, Cristina. Deixe as pessoas viverem as suas vidas. Deixe a Serena ficar com o Rafael. E por que eu faria isso? Sou casada com o Rafael e ele me ama. Mas como você pode ser tão cínica? Tular! Você não pode atacar a minha filha na casa dela. Eu não permito. Mas você não tem nada que permitir ou deixar de permitir. Débora, você... Você é uma parasita. Você viveu as minhas custas e agora vive as custas do Rafael. Débora é um inseto. Ai, nunca mais levante a voz pra mim. E você, nunca mais toque a minha filha. Não, não, não. Larga! Larga! Larga a minha filha. Larga! 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 Sobrinho, o que é que você fez com a Cristina? Débora, você é um monstro! Agnes, você vai embora daqui e nunca mais pise nessa casa! Vou! Vamos! Venha, mamãe! Vamos! Vamos! Porque eu vou contar pra senhora agora tudo sobre essa sua neta. A neta que a senhora sempre fez questão de defender. Pois eu contarei tudo. Tudo o quê? Tudo o quê, Cristina? Pode me acusar, não me atinge. Vá embora, vá! Você também, mamãe. Sempre preferiu a Luna a mim. Agora que tenho tudo nas mãos, eu não preciso mais da senhora. Vá! Venha, mamãe. Venha! Venha, mamãe! Por favor, venha, mamãe! Mamãe, venha! Para daqui! Venha! O que ela sabe da senhora que é tão terrível assim? Não deviam ter brigado, são parentes. Calem-se, os dois! Ou apesar de tudo que o Ivan tem feito Vão para a rua os dois também Nessa casa está um inferno Um inferno Viu o que a tia Agnes insinuou, mamãe? Ela deve saber sobre as joias, mas não pode provar nada Com o Rafael incapacitado, eu vou fazer tudo o que preciso Para garantir o nosso futuro E para me vingar